Filho Nas madrugadas me busca, sem portar com sono Filho, suas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as voltas que estás passando Os ombros da cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim O certo Deus que eu circo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao seu lado Te carreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembra-te quando do mundo com amor te tirei Antes de você me amar Eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci Entre muitos que chamei A você escolhi Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu também te abandonei Filho, eu não te 24 horas E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Eu não te saibas que quando obvar Eu também te abandonei No entre� gide a 님 Filho que o conteúdoiałe